Música Estamos de volta aqui em mais um dia de Hardcore E o meu Buzz Lightyear está lá Tem uma caverna aqui e também tem um polvo lá Eu posso muito bem conseguir os meus ares que restam aqui Nessa ravina, né? Que no caso não é uma caverna, é uma ravina Deve ter muito aro aqui, entendeu? E eu também posso naquele polvo tentar conseguir alguma coisa boa Então, sinceramente, eu vou no polvo Porque vai que alguém não entrou naquele polvo E pode ter muito, muito item bom lá Porque vocês viram, eu consegui bastante coisa no Buzz Lightyear E pelo que eu vi Pelo que eu vi, tem muito, muito, muito Dessas estátuas aí, dessas construções no mapa Então, provavelmente, a galera está pegando tudo Então é isso que eu vou fazer Eu vou pegar aquele Kraken ali, sei lá se é um polvo, o Kraken E vou ver se tem alguma coisa ali dentro E vou tentar conseguir algum item especial Vou conseguir alguma coisa boa Para a gente sobreviver Ó, já estou vendo um baú aqui de cima Então, provavelmente, pode ser que alguém já tenha pegado Ou, meu Deus, Portugal Portugal abriu o Lucky Block E foi esmagado por uma bigorna Portugal já está morto Portugal foi desclassificado Eu não vou nem falar nada Eu não vou nem falar nada Porque, é, vai que eu morro assim também, né Vai que eu fico rindo da cara da pessoa e morro Caraca, tem dois baús Será que alguém já veio aqui? Parece que sim Mas eu vou dar uma última checada no baú Vai que alguém esqueceu os outros baús Então eu vou ter a vantagem de pegar o baú Eita, eita Alguém já veio aqui mesmo Caramba, foi tarde, hein, gente Foi tarde E o pessoal já está pegando tudo Tudo, 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 tudo E eu vou ficar na bota Vou ficar na bota Ai, pegado tudo mesmo Eu vou lá Eu vou lá para a minha ravena, então Pegar os nossos últimos fire E fazer a nossa asa, né Que eu queria tanto fazer E conseguir, sei lá, algum diamante Porque aquele negócio ali parece ser bem fundo Então talvez a gente encontre alguma coisa lá dentro, né Lá dentro daquela ravina gigantesca Então vamos lá para a nossa ravina Que eu ganho mais, né Eu vou ficar lá pertinho, lá dentro Ficar minerando E as coisas vão ficar mais lindas Ferrou Eu fui me transformar em lobisomem Parece que eu não posso voltar mais no modo normal Então eu vou ter que ficar utilizando minhas carnes sem parar Ferrou Eu acho que eu só vou poder voltar a ser normal Quando eu passar a outra noite inteirinha E depois passar mais esse, como que eu digo Mais esse dia Tá ligado? Nossa, gente É uma merda isso ter acontecido agora É uma merda Eu vou pular na água aqui Porque aproveitando que tem essa água Para a gente fazer um MLSG, né E eu, caramba, já saí pulando E tem tanto Tem muito, muito, muito ar O máximo que eu vi ali embaixo foi 4 Mas agora olhando aqui de relance Parece ter bastante ar, né Então acho que já dá para a gente ficar full-air E conseguir também fazer a nossa asa Que eu queria tanto Eu vou só colocar minhas fornalhas aqui em ação Porque eu tenho que assar essas carnes Porque vocês viram, né Eu falei para vocês Eu vou ficar com carne na mão Eu vou ficar com carne pronta Porque se precisar Se der algum imprevisto Eu já vou ter as carnes Foi dito e feito Agora a gente não consegue Desvirar de lobisomem Ferrou, Bahia Mas beleza A gente tem que fazer o que então? Pegar o nosso O nosso iron aqui, né Fazer o máximo de itens possível Vamos pegar aqui Que essa lentidão escrota, né Que é o que o bicho do lobisomem dá Mas a gente vai ter que fazer o que? Vai ter que pegar assim mesmo E depois eu vou atrás De diamante, né Depois que eu tivesse sempre Como que eu digo Full-full-full Equipadinho, né Vamos lá então Oito iron Meu Deus, já dá para fazer já O nosso peitoral Acho que eu vou fazer O nosso peitoral já, hein, moleque Fazer o nosso peitoral Mas eu vou precisar fazer Uma crafting table Que eu deixei a minha lá embaixo Cacing table, sei lá Eu sempre preciso fazer uma Do que ficar pegando A não ser que eu esteja Com o machado na mão Aí eu não pego Mas, beleza Vamos então Fazer aqui o nosso peitoral Coloca quatro coisinhas aqui E o iron ali de vezinho, né Igual a gente viu Naquela hora no craft Pronto A gente já tem aqui a nossa asa Então além de pular A gente vai poder Ó Voar pra caramba Então deixa eu só cair aqui Só ver o que tem ali embaixo Porque eu tô curioso, mano Tô curioso Eu não venho essa sensação Já percebi eles aí, né Tem um Enderman Tem coisas ali Ai meu Deus Tem um Enderman lá na frente Esse Enderman é um perigo, véi Esse Enderman é um perigo Eles batem muito forte Eu tenho medo deles Então eu acho que Sei lá, não vou descer lá Embaixo não Ô O Alfred criou diamantes Como assim, mano? Como assim? Mano, o cara já tá com diamante, véi E eu não tô Todo mundo com diamante Eu não tô Será que eu consigo planar Aqui em cima dessa lava? Tô com medo, hein Tô com medo Então eu vou passar por Do lado aqui mesmo Passar do lado E pegar essa área aqui do lado Aí Vamos lá, garotão E todo mundo com diamante já Na verdade Eu acho que só o Alfred com diamante Por enquanto Mas mesmo assim Já é uma coisa, né, galera Eu não tenho nada ainda de diamante Não tenho nenhum diamantinho Pra fazer uma espada O pessoal já tá todo fortão lá Vocês sabem, né? Vou ter que virar na Lucky Block Tem que ter a sorte na Lucky Block É uma coisa que raramente acontece comigo Mas se for pra ser assim Eu vou ter que virar na Lucky Block Virar que eu digo Virar o jogo Ai, caramba A sorte não tá comigo dessa vez Hoje A sorte não tá comigo Já vou fazer meu capacete aqui E vou fazer meu capacete Bom A única chance que eu tenho de ganhar É entrando naquela caverna E sei lá Tentando Matar aquele Zenderman E vendo se tem algum diamante lá embaixo Complicou pra mim Complicou muito E eu tô com medo Então eu vou fazer aqui Já mais um monte de tocha Sério Fazer um monte de tocha Calma Deixa eu pegar aqui um pouquinho Aí, beleza Vou fazer um monte de tocha E vou tentar entrar lá dentro E sair iluminando tudo Seja o que Deus quiser Galera, galera Esse negócio é tenso Esse negócio de De tentar invadir Nada Aí o Mark tava perguntando Se não podia na área de Lucky E eu falei nada Esse negócio de tentar invadir Uma caverna cheia de bicho Não dá certo Quase nunca dá certo Mas eu tenho maçã, né? Então maçã já pode me ajudar Vamos lá Última carninha frita Usar eles aqui Vou pegar essa Essa fornalinha da boa E vou chegar lá, mano Vou chegar lá Deixa eu ver Aí mais um Vou chegar lá Vou tentar invadir Mano, tem um bicho ali já, véi Eu não gosto disso Eu não gosto Vou Vou aí Ó, pelo menos a gente tá bom Pelo menos a gente tá bom E se algum bicho tentar matar a gente Talvez o bicho não consiga matar Eu tô em que camada aqui? Eu tô na camada 36 Pode ser que lá embaixo tenha diamante, sim Pode ser muito que lá embaixo tenha diamante E a gente consiga um diamante do bom pra gente Deixa eu descer por aqui É, caramba, eu desci pro lado errado Vou Ainda bem que tem asa, né? Tem ouro também Caso a gente precise fazer maçã É, vai ter que ser aqui mesmo, galera Vai ter que ser aqui mesmo que eu vou encontrar meu diamante Eu só não sei onde, né? Nem quando Então eu já vou começar a iluminar Boa Ali tem uma iluminaçãozinha da lava Então a gente não vai precisar iluminar ali Deixa eu dar uma vortinha por aqui Pra ver se a gente encontra algum diamante boiando, né? Por aí Que é uma coisa que eu acho bem difícil de acontecer Mas Eu posso tentar Dar uma outra boadinha Eita, caramba Tô falando que o esqueleto é bruto? Nada Nada de diamante Nada E esse esqueleto aqui, ó Vou tentar matar ele Matei Boa Tem flechinha ali no chão Essa flecha pode me ajudar Mano, não encontrei nada de diamante, véi Vocês tão vendo alguma? Eu não tô vendo Se eu Se tiver um aqui e eu não vejo Desculpa Eu não tô vendo Serião mesmo Eu tô de lobisomina? Eu tô de lobisomina Não consigo comer pão Não tô vendo nenhum diamante Eu tô em camada Camada 24 Era pra ter diamante aqui, véi Nossa, diamante é uma coisa muito rara Isso me deixa encabulado Vamos dar uma olhadinha aqui Uma última olhadinha Deixa eu só fazer assim Eu vou matar esse bicho que tá aqui embaixo Porque se caso aquele Enderman olhar pra mim Eu pulo nessa água aqui Ele não vai conseguir me matar Porque Enderman tem meio de água Você tá ligado, né? Deixa eu só matar aqui, ó Deixa eu dar uma voadinha Mano, que esqueleto forte O arco dele encantado Ferrou Ferrou Boa Será que ele me deu o arco? Não, não deu Ele deu um arco podre pra mim Sendo que ele tinha um arco boladão Ele deu um arco desencantado pra mim Esse é o Minecraft que eu conheço, hein? Ah Pelo visto Nenhum diamante Nenhum diamante mesmo E eu tô aqui embaixo Fazendo não sei o que Deixa eu ver Eu tô transformado em lobo Eu tô transformado em lobo Ainda não consigo voltar O que que eu faço, gente? Eu tô pensando Será que eu minero aqui? Será que eu procuro esse diamante? Ou não procuro? Era pra ter aqui Ah, o Enderman Eu não olhei pra ele Eu não olhei Eu não olhei Eu olhei coisa do cofre Mas 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 Meu zóio Meu zóio nu aqui não olhou, não Ferrou Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Tô pensando Tô pensando Tô girando aqui e pensando Ah, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Que é inútil ficar aqui Eu já tenho alguns ironers, né? Que é o suficiente pra gente fazer dois baldes Que eu sempre faço Só que eu tenho que usar dessa vez, né? Então eu vou Eu vou fazer assim Eu vou pegar aqui Essa madeira Que a gente tem aqui E vou ir pulando Pelas beiradas da Da caverna Assim, ó Vamos lá Beleza? Aqui tem que ter uma pouquinho Vamos lá Pronto Voa Voei E Voa lá, né? Voa lá Saímos da caverna Caramba, mano Caramba Tem uma merda de uma aranha aqui Já vai embora, né? Aranha É isso, gente Não encontramos nenhum diamante O pessoal Tudo sortudo lá E eu aqui na bota Eu aqui sem nada Eu aqui sem ter sorte nenhuma Mas é a vida, né? A gente vai ter que fazer o que? Optar então pelo Lucky Block E ver se a gente consegue Alguma coisa no Lucky Block Se tiver algum iron aqui Então eu já vou pegar Pra gente fazer alguma coisa Sei lá Uma bigorna Caso a gente consiga os livros e tal Então eu já vou levar Eu vou estar sempre preparado Vou minerar o resto dos itens que faltam O que aconteceu? Fui teimoso e voltei pra essa caverna Eu tô sentindo que eu posso encontrar algum diamante aqui Então, sei lá Eu vou... Eu vou procurar algum diamante Que é alguma coisa do tipo E ver se eu encontro alguma coisa Acontece que a gente já tá numa camada bem baixa E era pra encontrar já essa merda Esse diamante Mas Como o diamante é muito raro Não sei se tá ligado Ele acaba sumindo assim do mapa, né? Então vamos dar uma cavadinha aqui Vou sem medo mesmo Vou procurar algum diamante Eu vou ver se a gente encontra alguma coisa bonita Pra gente grafitar, né? Deixa eu ver aqui Nada de diamante Só iron por enquanto Já tô na camada 10, né? Então daqui a pouco a gente tá lá no final de tudo, né? Então eu vou dar só uma olhadinha Na verdade eu vou cavando assim aos poucos Pra ver se eu consigo encontrar Esse bichano, né? Que é esse diamante fugitivo aí Esse diamante que sumiu do mapa, né? Olha, bedrock já E nada de diamante Nada, nada, nada Mano, é complicado Diamante é complicado Eu tô pensando seriamente Em cavar nessa bedrock aqui E conseguir diamante, velho Tô pensando seriamente nisso Vamos dar uma olhada Deixa eu ver Será que a gente pode ficar aqui? Eu tô sustentando barulho de lava Eu tenho medo desse negócio, né? É, nada Eu acho que a gente vai gastar uma picareta inteira aqui Procurando esse diamante Só que eu tô pensando bem Eu tenho que deixar meus varian fervendo Eu tenho que deixar carne fervendo Essas coisas do tipo Seu... Que que é isso? Retorno ao remetente Que merda é essa que o Aferd adquiriu? Mas beleza Eu tenho que deixar É... O meu usarão fervendo, né? E querendo ou não Tenho que deixar também As minhas carnes fervendo Se bem que eu tenho carne Se é que eu tenho carne ainda, né? Mas... Então eu vou... Enquanto vai fervendo ali Eu vou minerando um pouquinho aqui mesmo Pra ver se a gente encontra Pelo menos diamante É assim que eu vou fazer Vou levando, levando Até encontrar alguma coisa É, infelizmente não deu Tentei de tudo aqui Pra encontrar diamante Encontrei lava aqui, ó Como vocês estão vendo Encontrei muita redstone Acho que encontrei mais de um pack de redstone E nada da gente encontrar É... O nosso diamante, né, gente? Então Infelizmente É... Não demos sorte Não demos sorte de jeito nenhum Deixa eu só tampar aqui Pra não... Não dar merda, né? E vou tentar cavar em volta, né? Porque normalmente Quando tem lava assim Em volta Tem diamante Então Vamos dar uma olhadinha aqui A última olhada, né? De todas A última A última Eita, caramba Daqui foi rápido, hein? Eita, lelê E é isso Eu acho que encontrei mais de um pack De... Como que eu digo? Eu encontrei mais de um pack de... De redstone, né? E nada da gente encontrar um diamante Eu vou só fazer um caminho aqui Pra vocês verem O tanto que eu andei, né? O tanto que eu cavei aqui Eu cavei de um, cavei de dois Normalmente Quando a gente cava muito assim Na bedrock A gente tem a chance De encontrar pelo menos Um ou dois diamantes E não foi o caso dessa vez Encontrei esse barulho de bicho Que eu não faço ideia De onde que tá Eu provavelmente posso estar aqui em cima Provavelmente posso ser alguma mina Alguma coisa Mas, sei lá Fiquei meio com medo De ir lá em cima e morrer Mas temos a possibilidade também Se caso a gente queira Tentar a nossa sorte E ver onde que tá esse barulho E tentar seguir esse barulho De certa forma Mas é uma coisa que eu acho Que vai dar muito errado Porque Sei lá Parece que a gente tá muito baixo, né? Então, sei lá O bicho pode estar lá pra cima E a gente tá aqui Imaginando que ele tá aqui perto Mas não tá aqui perto Sacou? Mais ou menos assim Mas a gente pode tentar também Caso a gente queira E é isso A gente tentou tudo e tudo e tudo Pra conseguir esse diamante Mas não demos sorte Não conseguimos Não deu nada De voltamos a estaca zero Eu acho que o melhor A fazer mesmo É abrir a lucky block É conseguir uma lucky block E sei lá É testar a nossa sorte O barulho tá ficando mais alto Acabei de encontrar Acabei de encontrar o buracão Que tem o bicho Tem bastante ali Deixa eu só dar uma olhada Pra ver se tem muito bicho Tem umas aranhas, ó Pode ser uma mina Pode ser uma mina Pode ser um baú Pode ser muita coisa Que a gente desconhece Pra fazer isso Eu vou ter que fazer o que? Vou ter que Tampar aqui Tem muito bicho ali Tem muito bicho Mas pode ser a nossa chance De, sei lá Ficar full Ó, vamos lá Vamos tentar matar os bichos aqui Zumbi cai aqui dentro Então você tem que Eita, caramba O eletro caiu também Eu acho que a gente pode tentar Tem muito bicho ali Tá muito estranho Calma Lápis azul Que é uma coisa difícil Pra caramba de encontrar E vamos que vamos Vamos tentar Vamos, nossa última chance Nossa última chance Talvez tenha Algum aqui Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Nada Pelo visto nada Um creeper Clodiu Só que a gente não toma muito dano Por causa da nossa armadura, né E nada de diamante Galera Eu tô tentando de tudo Vocês não tem noção Eu tentei de tudo Eu cavei muito Na verdade Vou mostrar pra vocês ali O caminho que eu fiz até Eu cavei muito, muito, muito Pra chegar até aqui E nada Da gente encontrar um diamante Olha isso Aqui é aquele lugar Que a gente tava Quebrando E tinha um monte de lava, né É Fazer o que? Demos azar Não demos muita sorte Nada da gente encontrar diamante A gente tá aqui na camada 14 Talvez tenha aqui pra cima A gente pode dar Dá a última olhada também Se caso a gente não encontrar esse diamante Fim de noite Fim de dia Fim de tudo pra gente E a gente não conseguiu encontrar diamante É triste, né É triste, mas é verdade Aqui, ó Tem mais ouro aqui Já encontrei ouro pra caramba E nada desses diamantes É complicado Deixa eu ver se a gente tá de edu Tá de edu Tá lá pra gente comer pão Vamos comer pão E pegar esses ouro aqui, né Será que a gente encontra mais uma maçã normal A gente consegue fazer pelo menos Aí é Umas Umas Uma maçã dourada, né Deixa eu pegar aqui esses carvãozinhos aqui Porque eu tô sem carvão pra fazer tocha E a gente tem 16 levels Talvez a gente dê sorte também Encontrando item encantado Essas coisas do tipo Caso não dê sorte Ferrou Ferrou Não tem o que fazer A gente já tentou de tudo Pra fazer no Minecraft normal A única coisa a fazer mesmo A única coisa que vai restar Vai ser a merda da Lucky Block E a Lucky Block, vocês estão ligados Que ela não vacila Na verdade, ela vacila com a gente Ela é meio traída Então vai ser difícil lidar com a Lucky Block Vou pegar aqui esses últimos Iron que tem aqui Só pra gente levar ela pra nossa Pra nosso negocinho Pra nossa fornalha E aí, voltar Pra estacar zero Voltar a procurar Em outros cantos Em outros meios Que não sejam Essas cavernas assim Caramba, foi daqui que eu vim? Não sei se foi daqui que eu vim Creio que não Deixa eu dar uma olhada Ah, alguém veio aqui Não, é eu mesmo Tô até brisando já, gente Tanto que eu minerei Eu tô ficando louco já Tanto que eu tô minerando já Mas beleza Vamos voltar aqui pra vocês Verem o caminho que eu fiz E aí vocês vão ter noção De como eu Eu minerei De como eu abri buraco aqui Tentando encontrar esse diamante Mas não consegui Abri aqui também Pra ver se tinha alguma coisa Abri muito, abri muito Ó, o caminho aqui já tá estreito já Que eu já fiz uma coisinha Que não gastasse tanto tempo meu Redstone pra caramba Eu já falei pra vocês Encontrei mais de um pack de redstone Inclusive Talvez até uns dois packs de redstone Não faço ideia Só que eu encontrei bastante, né E Enfim Não encontrei nada Nosso fornalha tá aqui Vamos colocar aqui um bloco Só pra gente passar E já ferveu todos os áreas Pra vocês terem noção De como que eu andei minerando Fazer o que? Não deu A gente não conseguiu encontrar Então a gente vai ter que voltar Como eu disse Pra estaca zero Vamos voltar lá pra cima E vamos Procurar, sei lá Na lucky block Ou até mesmo Em algum boneco Vai que algum boneco Tem diamante A gente não percebeu, né Tem esse detalhe também É complicado Eu acho que a gente Não tem mais tempo Pra 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 conseguir diamante Naturalmente A gente vai ter agora Que mesmo que Que, como que eu digo Procurar na Na maciota Mesmo no diamante Mesmo que E é complicado Mas É o jeito Se eu subir pela água O que é que pela água Rapidão Nem tinha percebido isso Olha isso Caramba Deixa eu encontrar aqui Tá pra cá Tá pra cá Ah, encontrei a saída já Encontrei a saída Tá chovendo Errou, né Mas É isso Não conseguimos Mas a gente pode conseguir Outras coisas Quero ter um esqueleto Aqui me batendo Vou sair de perto dele E vamos subir Para a superfície O Enderman ali Do bom, né O Enderman Só que o Enderman Tá com medinho De sair dali Tá chovendo, né Enderman Tô ligado E pronto Tentamos de tudo Não deu O máximo a fazer mesmo É abrir o Lucky Block Então A gente vai abrir o Lucky Block Amanhã E vai tentar conseguir Essa bendita Diamante Esse bendito diamante Sei lá Como eu falo Sei lá Se é feminino Pural Diamante Ou diamante, né É macho Diamante é macho É isso Tentamos de tudo Muito obrigado Do Buzz Lightyear Que cedeu aí pra gente As coisas que a gente precisava E tal Não tô vendo nenhum iron nele Nenhum diamante Nem nada do tipo Aquele bichinho Ele provavelmente Alguém já foi, né Porque já passaram pelo Pelo crack ali Pelo bichão ali Então não tem muito o que fazer A gente tem que Abrir o Lucky Block Mas eu vou fazer Todos os itens Que a gente precisa Balde, picareta Essas coisas do tipo E eu vou partir Para o final, né Que é Abrir o Lucky Block Que é uma coisa Que eu não queria fazer Eu só queria fazer Na extrema necessidade Mas eu vou ter que fazer Então se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like aí Lembrando que amanhã Tem mais Torce por mim aí Comenta aí Tímido No vídeo de todo mundo Pra todo mundo saber Que vocês estão torcendo pra mim E é aí O vídeo vai ficando por aqui Espero que todos vocês Têm uma ótima tarde Valeu Falou E fomos Será que tem alguma coisa aqui? Não tem Ou tem, né Vai que a gente abre Que tem alguma coisa Ah, vou tentando, gente Falou, gente Falou Pera Tem um negócio aqui Que ninguém abriu ainda Ninguém abriu os trecos Pode ser que tenha aqui Ah, caraca, mano Já abriram tudo Esses negócios É, não tem muito o que fazer Poderia ter alguma Algum easter egg aqui Sei lá Alguma coisa pra gente abrir E ganhar um item super forte Mas não tem Mas não tem